Agora você vai ver imagens impressionantes de uma tentativa de assalto que aconteceu em uma loja de celulares na rua Marechal Deodoro, em Governador Valadares. Dois homens conversavam na porta da loja. De repente, um deles saca a arma e entra apontando em direção a comerciante. Os dois começam a lutar e é nesse exato momento que um homem com capacete na cabeça entra e começa a lutar com o criminoso. Ele, infelizmente, conseguiu fugir, mas acabou preso momentos depois na região do mercado municipal. O comparsa de camisa vermelha, que ficou do lado de fora, o comparsa de camisa vermelha, que também ficou do lado de fora, também foi preso. Esse que está de braços cruzados do lado de fora da loja, se agacha, ele também foi preso pela polícia militar. Então, vamos lá.